Eu me perco no corpo desse menino exagerado Novinho, tamanho G5 Quando eu vejo ele sem roupa, eu me assusto e dou um grito Ai, novinho, que isso? A pica é mais ignorante que cintura de bandido Ai, novinho, que isso? A pica é mais ignorante que cintura de bandido Ai, novinho, que isso? A pica é mais ignorante que cintura de bandido Ai, novinho, que isso? A pica é mais ignorante que cintura de bandido Ai, novinho Pensa porra, vai droga Eu me perco no corpo desse menino exagerado No corpo desse menino exagerado Novinho, tamanho G5 Quando eu vejo ele sem roupa, eu me assusto e dou um grito Ai, novinho, que isso? A pica é mais ignorante que cintura de bandido Ai, novinho, que isso? Essa pica é mais ignorante que cintura de bandido Ai novinho Ai droga Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem